Olá pessoal, me chamo Roberta Lopes, sou coordenadora aqui do time de outsourcing da Maestra. Eu sou aqui hoje para poder apresentar para vocês algumas das soluções importantíssimas para o seu Black Friday. Como vocês já devem conhecer, a Vitex I.O. disponibilizou a oportunidade de desenvolvermos apps customizados para que a gente possa ter soluções personalizadas para o nosso negócio, que agreguem muito mais valor para a nossa operação e também para o nosso cliente. Uma das soluções que a gente gostaria de apresentar para vocês é o nosso app Indique e Ganhe. Como o nome mesmo diz, o app Indique e Ganhe é muito indicado para que você possa utilizar a sua rede de leads para captar novos leads para esse período da Black Friday, convidando e dando condições diferenciadas de desconto e cashback para indicados e indicadores. Outra opção muito bacana que a gente tem no nosso portfólio de apps é o app de cupons massivos. O app de cupons massivo é indicado para que você possa fazer de forma segura e individualizada a criação em massa de cupons de descontos. Esses cupons de descontos podem ser atreladas às promoções do seu painel Vitex para que você possa conceder cupons nominais, cupons de desconto, da maneira que melhor convier o seu negócio. Tão importante quanto essas duas últimas soluções apresentadas, a gente tem no nosso portfólio também um app de clusterização em massa. O app de clusterização em massa nada mais é do que a oportunidade de você segmentar a sua base de leads, ou seja, de e-mails captados, para que você possa trabalhar promoções, para que você possa disparar e-mail marketing, para que você possa fazer inúmeras ações com os leads captados dentro do período da Black Friday. Imagine a oportunidade de trabalhar todos os leads captados durante o período da Black Friday, concedendo condições especiais de promoções ou mesmo de recompra em um outro período do seu negócio. Todas as soluções apresentadas são soluções de apps customizados que já temos hoje no portfólio Maestra. Dentre outras muitas soluções para o seu negócio, os apps customizados podem garantir que você tenha uma operação muito mais fluida durante o período da Black Friday e principalmente para trabalhar o seu pós-Black Friday. Então aproveitem, conheçam as opções que nós temos hoje no nosso site e boas vendas! E aí